E neste sábado no Vida Mais Leve falaremos sobre compulsão alimentar e temos sempre muitas dúvidas a respeito desse assunto, não é verdade? A nossa entrevistada será psicóloga especialista em psicologia da saúde, Juliana Dutra. Não é isso, Ju? É isso mesmo, Bibiane. Espero vocês para a gente entender um pouquinho melhor o que é esse transtorno alimentar tão frequente e como procurar ajuda. Você é nosso convidado. Até lá! Tchau!